Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O que pode acontecer após esse julgamento de instrução que aconteceu nesse último dia 13, a famosa sexta-feira 13, pela Flordeliz? O que pode acontecer daqui por diante? Flordeliz pode ser levada a júri popular. Lá, segundo a Constituição, pelo fato de um crime contra uma vida, então, provavelmente, Flordeliz, como o caso Lardoni, que todo mundo já conhece aí, um outro assassinato que aconteceu aqui no Brasil, todo mundo já sabe, Flordeliz pode ser levada a júri popular. E uma nova audiência já está marcada. Uma nova audiência foi marcada para dia 27 desse mês. A justiça está de cima dos fatos, está de olho nos fatos, e com certeza não vai aliviar a barra pela Flordeliz. Então, no próximo dia 27, uma nova audiência, até que todas as testemunhas de acusações sejam ouvidas, para que assim possa avançar para uma nova fase. Então, vou trazer para vocês agora essa matéria, para que tenha algumas informações do que é o júri popular, como funciona o júri popular. Então, para não perder tempo, já peço a vocês que estão chegando aqui agora comigo no canal, para fixar o teu like, é muito importante. Se inscreva no canal, você que está passando por aqui e não conhece. Eu sou o Pastor Ricardo Santos, deixa aí a tua inscrição para você não perder nada, e aciona o sino da notificação, para todas as vezes que nós viermos aqui ao vivo, trazer uma novidade, e o YouTube possa te notificar. Uma pergunta que eu sempre falto, de que lugar do Brasil é do mundo? Você me acompanha? Deixa nos comentários, já já vou te dar um bem-vindo caloroso. Então, de olho nos fatos. Vamos lá para essa mais uma matéria aqui, envolvendo o caso Flordeliz. Flordeliz, todo mundo já sabe, pode ser levada aí a júri popular. uma informação muito importante para vocês, o caso que pode ser levado aí, provavelmente, para júri popular, visto que foi um crime, um crime contra a uma vida. E o Jornal Extra trouxe uma matéria muito importante, que eu vou trazer para vocês, de acordo com o artigo 396 do Código de Processo Penal brasileiro, só depois que todas as testemunhas de acusações são inquiridas, é que a defesa se pronuncia. Por esse motivo, ainda não foi marcada a data da audiência em que os réus prestarão depoimento. Então, enquanto todas as testemunhas de acusação não são ouvidas, enquanto todas as testemunhas de acusação não são ouvidas, então, fica aí praticamente devendo aí, a justiça provavelmente vai marcar uma data para que, enfim, as testemunhas de defesa de Flodeliz sejam ouvidas. Então, por enquanto, dia 27 tem uma nova audiência e nessa audiência as testemunhas de acusação vão ser ouvidas. E essa matéria, que é muito importante, relata aqui que depois que todas as partes foram ouvidas, caberá à juíza, à doutora Neares, dos Santos Cavalho Asso, estipular um prazo ou melhor, os prazos para que os advogados de defesa ou Ministério Público e assistentes de acusação que representam a família do pastor Anderson do Cabo apresentem as alegações finais de cada parte de posse de todos os materiais. A juíza a juíza popular dessa decisão ainda cabe recurso. Então, assim que todos foram ouvidos, todos foram ouvidos, todos, eu volto aqui para essa imagem, que eu tenho certeza que é uma imagem muito importante, afim que todos forem ouvidos, todos. Então, assim, Florentes provavelmente seja levada à júri popular. Eu vou, fica até o final que eu vou mostrar para vocês o que é o júri popular. Afinal de contas, eu vou trazer agora mesmo aqui para vocês, agora mesmo, o que é júri popular. Brasil, entenda isso, entenda isso, porque é um caso muito grave, inclusive, envolvendo uma vida, né? Ou melhor, um caso que levou uma vida à morte. Então, entenda isso. A ideia de colocar o povo no tribunal é antiga. O júri popular surgiu na Inglaterra em 1215, período da Idade Média. Na época, o rei dava a palavra final. Consequentemente, apenas os inimigos dele eram condenados. A população se revoltou e pediu para que o julgamento tivesse a participação do povo. No Brasil, a lei foi instituída em 1832. Doze jurados davam um veredito final. Em 1915, eles passaram a ser sete. O júri popular é realmente algo muito próximo da essência da democracia. Representar todos os cidadãos brasileiros em um caso de repercussão nacional é uma grande responsabilidade. Cabe aos jurados condenar ou absolver. Uma só. O jurado não sofre influência da imprensa. Isso porque todos são submetidos a um juramento, um compromisso com a própria consciência. Ele tem que ser imparcial. E a imparcialidade, que é a essência do júri, ela não está ligada com a influência da imprensa. Ele, na hora que ele empresta o juramento, o juramento é solene, tem que falar o nome dele e empresta um juramento perante Deus e perante a lei. Para que não sejam influenciados, os jurados ficam proibidos de conversar sobre o caso em questão. Aí, está aí para vocês a importância dessa informação para a gente entender como que funciona o que é júri popular. Como é que funciona isso? Não pode ter influência da imprensa. É claro que todos têm que ser ouvidos. Por enquanto, dia 27 terá uma nova audiência. Está aqui no Extra, trouxe essa informação apontando que a Flodelise vai a júri popular. Praticamente, assim como todos os escândalos envolvendo aqui, está praticamente na região metropolitana do Rio de Janeiro, a primeira audiência. a pastora compareceu ao Fórum de Iterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para a primeira audiência de instrução do caso. Reservada às testemunhas de acusação pela quantidade de depoimento, uma nova audiência já está marcada para o próximo dia 27. Entenda melhor o que pode acontecer. De acordo com o código, de acordo com o código 396 do processo penal brasileiro, só depois que todas as testemunhas de acusação são inquiridas e que a defesa se pronuncia, por esse motivo, ainda não foi marcada a data da audiência em que os réus prestarão depoimento em juízo. depois que todas as partes forem ouvidas, caberá a juíza Neare dos Santos Carvalho Arce estipular, vou sombriar aqui, aí, depois que todas, todas, eu vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem aqui, Brasil, já está aqui, já está, depois que todas as partes forem ouvidas, caberá a juíza Neare dos Santos Carvalho a se estipular um prazo para que os advogados de defesa, o Ministério Público e o assistente de acusação que representam a família do pastor Anderson do Cabo apresente as alegações finais de cada parte de posse de todo esse material. A juíza vai decidir se pronuncia os acusados, ou seja, se eles vão a júri popular dessa decisão, ainda cabe recurso. Anderson do Carmo foi morto em junho de 2019, em agosto deste ano. As investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídio de Terói e São Gonçalo e Itaboraí em Maricá foram concluídas o inquérito que foi recebido pelo Ministério Público aponta a Flodelice como abandante. além de pastora outras dez pessoas foram denunciadas pelo crime. Apenas Flodelice segue em liberdade. Seguindo aqui, então, a gente vai observar a gente vai observar que o júri popular vai levar e vai decidir para quem não sabe o júri popular nasceu simplesmente na Inglaterra e a gente trouxe aqui alguns áudios para vocês para vocês entenderem melhor. Preste bem atenção. A ideia de colocar o povo no tribunal é antiga. O júri popular surgiu na Inglaterra em 1215, período da Idade Média. Na época, o rei dava a palavra final. Consequentemente, apenas os inimigos dele eram condenados. A população se revoltou e pediu para que o julgamento tivesse a participação do povo. No Brasil, a lei foi instituída em 1832. 12 jurados davam um veredito final. Em 1915, eles passaram a ser sete. O júri popular é realmente algo muito próximo da essência da democracia. Representar todos os cidadãos brasileiros em um caso de repercussão nacional é uma grande responsabilidade. Cabe aos jurados condenar ou absolver. Uma só. O jurado não sofre influência da imprensa. Isso porque todos são submetidos a um juramento, um compromisso com a própria consciência. Ele tem que ser imparcial. E a imparcialidade, que é a essência do júri, ela não está ligada com a influência da imprensa. Ele, na hora que ele empresta o juramento, o juramento é solene. Ele tem que falar o nome dele. Ele empresta o juramento perante Deus e perante a lei. Para que não sejam influenciados, os jurados ficam proibidos de conversar sobre o caso em questão. Perfeito, Brasil. Perfeito. Praticamente, é o que todos esperam. Imagina a poderista adiante de pessoas. Começou, parece que com 12, 12 integrantes que compõem o júri popular. E desses 12, parece que é o para 7. Parece que o extra traz mais ou menos essas informações. Deixa eu deixar uma imagem rolando aqui e eu vou lendo a matéria aqui. Sei que muita gente não gosta de ler jornal, então eu vou deixar a matéria e eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando. Então, dos réus, a pena falou dele segue liberdade porque tem imunidade parlamentar. Ela só pode ser presa em fragrante, delito por crime, na fiançada. Há pouco mais de um mês, a deputada está sendo monitorada por torno de eletrônica. Foram decretadas ainda outras medidas cauteladas que nós já sabemos. Aí está aqui, os denunciados que vão estar lá, provavelmente no júri popular. Florianópolis dos Santos, que é a viúva por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, ou seja, associação criminosa majorada, uso de documento ideologicamente falso e falsidade ideológica. Não foi presa por ter imunidade parlamentar. Vai lá, vai também instalar, Brasil, também vai instalar a Mazy, que eu digo que é perigosíssima. Mazy Teixeira da Silva, filha adotiva, homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. Presa nesta segunda-feira, Simone dos Santos, Rodrigues, filha biológica, homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. Presa. Aqui está a data aqui, falando segunda-feira, porque o extra errou aqui nessas informações referentes à data, porque copiou a matéria antiga. Mas a informação só é essa. Também está lá, vai estar no Júlio Popular, vão enfrentar o Júlio Popular, André Luiz Oliveira, filha adotiva, homicídio triplamente qualificado. Todos, todos esses enfrentam o mesmo inquérito, né? Carlos Ibiracic, é filha adotiva. Então, aqui está alguns dos que vão praticamente participar do Júlio Popular. Então, vão todos enfrentar o Júlio Popular. Então, quem vai participar do Júlio Popular, Brasil, é importante dizer, aqueles que vão compor o Júlio Popular, vão fazer parte, não pode ter, vão ter que ser imparcial. Ou seja, vão ter que julgar com imparcialidade. Não com base em imprensa, não com base em jornalismo, e sim pelos fatos comprabatórios que estão nos autos. E também pelos argumentos, tanto de acusações como de defesa. e é claro, né, e é claro que o Júlio Popular, o Júlio Popular tem que julgar com justiça. Tanto é que eles têm que jurar, tem que haver um juramento, vão jurar em nome de Deus, é claro, em nome da justiça, e também, Brasil, e também vão ter que ser justos. Um caso que é gravíssimo, um caso que é muito grave, que lamentavelmente é um atentado contra uma vida, né, até porque aconteceu a morte, e provavelmente, e nós sabemos que Flodeliz, ela não vai escapar desse júri. Provavelmente, o júri vai julgar com justiça e a justiça será feita até porque vão ter que ser frios, julgar com imparcialidade, melhor, vão ter que fazer jus ao júri popular. Enfrentar o júri popular é um julgamento que leva dias, dias, horas e dias, como tantos casos, o caso do Alexandre Lardone, o caso Lardone, que chocou o Brasil e o mundo, não tiveram com tanta base, com tanta informação, lembra? E que o júri julgou com justiça, os réus tiveram que pagar por aquilo que fez, e com certeza desses, além da Flodeliz, além da Flodeliz, outras dez pessoas estão envolvidas no caso, outras dez pessoas estão envolvidas no caso. A Saber, todos sabem que está aí, a Saber, a Marzi, além dela vai estar a Marzi, deixa eu puxar aqui os nomes de todos que estão ali, que provavelmente, Marzi da Silva, além da Flodeliz, vai estar Marzi Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz da Silva, filho adotivo, todos aqui até então, filho adotivo, Carlos Ibirassi, Adriana dos Santos, filho biológico, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico, Lucas César, filho adotivo, Raiane dos Santos, neta, Marcos Siqueira, ex-policial, Andréia Santos, Maia, mulher do ex-policial. Ambos aqui são envolvidos no caso. Estão eles aí indiciados, principalmente por crime triplamente qualificado e a Flodeliz, a Flodeliz, por sua vez, a Flodeliz, por sua vez, é a mentora do crime. Observe que o delegado responsável diz que a Flodeliz é perigosíssima. da até uma outra, mas eu vou ficar aqui no pi, perigosa. Inclusive, o crime não teria acontecido se a Flodeliz não tivesse participação. Segundo o delegado, se a Flodeliz não tivesse, saiu a matéria, se a Flodeliz não tivesse participação no crime não teria acontecido. É que todos, todos que, todos que participaram do crime, todos esses que participaram de um crime, provavelmente não teria feito se a Flodeliz não tivesse participação no crime. Lamentável, Brasil, lamentável tudo isso, lamentável tudo isso, a gente saber que a Flodeliz como uma pastora, uma pastora, uma pastora, uma pastora evangélica, uma mulher que uma mulher que era para estar levando vida, apaziguando, como mentora de um crime. Lamentavelmente, mas, essa é, essa é a realidade, a realidade do nosso Brasil, a realidade, e não tem, não tem outro, não tem o que, o que dizer. Agora é, eu tenho a certeza que essas audiências, além do dia 27, vai ter outras audiências. por tantas, olha só, pelo fato de ter tantas testemunhas de acusação, já tem mais uma data, porque tem muita gente que manda mensagem, muita gente manda mensagem, pergunta, pastor, até quando vai durar, até quando vai durar, algumas pessoas perguntam, e aí, o que é que dela vai ser presa? Não, ainda tem muitas testemunhas de acusação, muitas testemunhas de acusação, muitas, muitas testemunhas de acusação, que vai participar dessa audiência, para trazer aí os seus relatórios, as suas informações, então, são muitas testemunhas de acusação, também, e principalmente, 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 as testemunhas de defesa de Anderson do Carmo, que representam a família de Anderson do Carmo, então, além do dia 27, serão marcadas outras datas, outras datas, e outro ponto importante, que depois tem as testemunhas de defesa, depois que todas as acusações forem ouvidas, depois que todas as acusações, testemunhas de acusações forem ouvidas, também serão ouvidas testemunhas de defesa, todas as testemunhas de defesa, ou seja, que não são muitos, acredito eu, essas testemunhas vão defender, vão ser favoráveis a Flodelice, só que, dentro disso tudo, eu acredito ainda, eu acredito ainda, que terá muitas contradições, cairão em muitas contradições, ao ponto de, quando for levado ao júri popular, não vai ter o que argumentar, por sua vez, como é o tema da Lava, eu quero bater muito isso aqui, o júri popular, vai estar ali representando o povo, o júri popular, vai estar ali representando o Brasil, o júri popular, vai estar ali representando a sociedade brasileira, vai estar ali representando ali também uma parte, com certeza, do povo evangélico, não vai estar lá representando a imprensa, não vai estar lá representando o Flodelice, não vai estar lá representando nada mais da menos do que o povo brasileiro, por isso dá o nome de júri popular, representando o Brasil, representando o povo, representando, com certeza, uma sociedade que pede justiça, sem ter parte com imprensa, sem ter parte com jornalismo, sem ter parte com advogados, sem ter parte com nada disso, vão apurar, vão colher todas essas informações que eu já citei aqui, testemunho de acusação, testemunho de defesa, então, é claro que cabe recurso, cabe recurso, com tudo isso, caberá recurso, caberá recurso, para depois de tudo isso, dar o veredito final, depois de tudo isso, vinha a parte final, a resposta final, ainda tem mais, tem mais, outra informação, outra informação, o delegado, o delegado pediu, pediu que Flodelice seja caçada, seja caçada lá em Brasília, o delegado responsável pelo caso, pediu que Flodelice seja caçada em Brasília, ô produção, produção, ô pessoal do Brasília, será que, será que, isso tudo é pouco, como, como eu disse ontem, né, como eu disse, será que tudo isso é pouco, será que não cabe aí, não cabe que, lá em Brasília, será que, com todas essas informações, que com todas essas, fora essas informações, que já, ficou bem clara lá, é, na corrigidoria, será que, com toda essa desinformação, será que não é o suficiente, para que, os senhores, deputados, acordem lá em Brasília, e sejam mais favoráveis, sejam mais favoráveis, à justiça, porque a justiça, está aí fazendo um bom trabalho, representando um povo, fazendo aí, fazendo jus aí, o povo, né, agora, eu acredito, eu acredito que, o povo merece, respeito, né, o povo merece respeito, acredito eu, que, o nosso povo, merece respeito, o nosso povo, merece ser bem representado, e por sinal, muito bem, representado, pelos nossos, é, governantes, agora, agora, está aí, vai ter que, eu acredito nisso, acredito que vai agir o popular, eu acredito que vai agir o popular, com certeza, o júri popular na veia, acredito muito nisso, até porque, depois de todos forem ouvidos, todos aí, todos, todos, representantes da defesa, depois que todos forem ouvidos, acredito, que, provavelmente, esse caso vai parar sim, e vai a júri popular, tá Brasil? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, dessa matéria, peço aí o like, que é muito importante, você que está passando por aqui, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, um recado rápido, você que quer ser, representante, da Central Gospel, e ser dono de uma franquia, para vender, bíblias, livros, e principalmente, obras teológicas, maravilhosas, a Central Gospel, é a segunda maior empresa, do ramo, editora do Brasil, o link está na descrição, aqui do vídeo, para você ter maiores informações, como fazer isso, e você, aí, um plano de carreira muito bom, você ser dono de uma franquia, com um valor muito, muito, muito baixo, apenas um investimento mínimo, você vai fazer um investimento mínimo, e vai passar, ser dono de uma franquia, da Central Gospel, e levar para a sua igreja, para a sua cidade, ou fornecer livro, e detalhe, você ter ganhos, acima de 40%, de lucros, e você pode também indicar pessoas, e crescer, na empresa, de executivo, a um diamante, está o link na descrição, como ser um consultor, maior informação, assista o outro vídeo lá, e depois está lá as informações, também tem o contato, do setor executivo, para você obter mais informação, Deus abençoe a vocês, até o próximo like, até o próximo vídeo, se inscreva, deixe o seu like, fui Brasil!